Salve, salve meus alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. E entrando ali naquele assunto que a gente já vinha antes das férias, sobre a apostila, a gente já havia começado a falar ali do teatro grego. A gente já havia falando ali desse conceito do homem, se expor a um público, da onde nasceu o teatro e a importância do próprio teatro para a arte. Muita gente acha que não, é besteira, outros acham que a arte ia pegar papel e ficar desenhando, mas não, o teatro tem um fundamento importante ali, que é onde o ser humano expressa as suas emoções. O teatro, na época, simbolizava a tragédia do próprio homem. Depois veio o teatro-comédia, o próprio símbolo do deus Dionísio, que era um deus grego. Mas vamos lá, o teatro foi uma manifestação artística muito importante no desenvolvimento da cultura grega. E além disso, serviu de influência para outros povos da antiguidade. Antes disso, a gente já está falando ali de Mesopotâmia, Egito. Vale a pena lembrar um outro termo, o teatro, ele vem do próprio grego, que chama teatron, e que significa local onde se vê, que daí surgiu a ideia da arena. O teatro grego era formado também por diversos elementos, cenário, figurinos, e além da presença musical, dança e mímicas. E com o passar do tempo veio surgir o dramaturgo, veio surgir o protagonista, o figurinista, o antagonista, o coadjuvante, a ideia de um roteirista, que depois acabou sendo incorporado no próprio cinema. Temos ali algumas leituras para fazer no decorrer da nossa aula. Da página 60 a 79, grife os parágrafos ali que têm maior importância para a sua leitura. Em 61, a gente tem alguns exercícios ali, que é coisa fácil. Conforme a sua leitura, você já vai sacar, não tem problema. Página 80, não iremos produzir, porque infelizmente a gente precisa da presença de todos ali. Então, vamos respeitar o distanciamento social. Lá na página 66, só para a gente dar uma ressalva ali, a gente tem um teatro de mímica, que foi um teatro que cresceu, um teatro que acabou entrando vários estilos artísticos. Aqui, inclusive, o protagonista não precisa se mostrar, o figurinista, a pessoa não precisa se mostrar. Ou seja, ela pode ser um boneco, ela pode ser um fantoche, um mamulengo, ou então, ela pode ser bonequinhos que a gente coloca numa caixa. Tudo é um teatro. Tendo um bom roteiro, um bom script, fica legal. Lá na página 66, dá uma leitura legal lá, que fala exatamente isso. O teatro de mímica também é reconhecido como arte pantomina. Nele, o artista, ou os artistas, não usam voz e se comunicam com gestos e expressões. Esse tipo de teatro pegou bastante, principalmente ali no século XVIII e XIX, onde o pessoal tinha que criar uma leitura visual ou facial, que aí a pessoa conseguia ver. Claro que puxava mais para a comédia ali. O teatro de rua também é legal, onde a pessoa se expõe mais ainda, ela consegue colocar mais emoção e uma certa parte do roteiro é improvisado. Lá na página 67, o teatro Lambi-Lambi. Esse teatro Lambi-Lambi é como se estivesse construindo uma casa, um teatro, um mini teatro, aquelas casas de boneca, só que não. E é como se fosse um palácio mesmo, externamente. Vocês olham a figura lá. A pessoa ficava com uma porta, um pano preto, essa pessoa tinha que colocar a cabeça lá dentro e assistir o teatro lá dentro. Geralmente uma luz, uma pessoa manipulando algumas coisinhas de casa. Então tudo era miniatura. O teatro Lambi-Lambi. Diferente do grafite Lambi-Lambi. O grafite Lambi-Lambi é um outro projeto que a gente vai estudar mais para frente. Mas o teatro Lambi-Lambi é isso. Na sonoplastia era feito tudo na hora e é muito legal. Para a nossa tarefa, eu já havia comentado sobre a maquete. Essa maquete é o seguinte, que na verdade é o teatro Lambi-Lambi. Esse projeto vai desenvolver em você criatividade, vai desenvolver improvisação. Você vai lá pegar uma caixa de papelão, uma caixa de sapato. Faz ela conforme a página 67, improvisa, legal ali. Faz um cenário no fundo. De repente você pode fazer um cenário de um lado, vira um outro cenário. E você também vai escrever a história. É uma história rápida, que inclusive é a sugestão aqui. E é muito legal que você vai fazer isso com material reciclado. Vai fazer com material que está em casa. Não é para gastar dinheiro, principalmente na nossa época agora de quarentena. Tenta usar material reciclado, material sustentável, que está tudo em casa ali. Tá bom? Coloração é do jeito de vocês, tá? Precisa ser filmado. Peço para o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, o titio, o titio, o cachorro, o gato, o galinho. Filma. Peço para ele filmar para você e onde você consiga colocar, você usar, fazer lá acontecer o seu teatro. E quem for filmar, chegar com o celular perto. E depois eu vou montar um vídeo, todo mundo participando junto. Vai ficar muito, muito, muito legal. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Espero que tenha gostado. Vamos manter a nossa disciplina e nossos horários, a nossa rotina de estudos ali. Ok? Qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.